Quer saber mais sobre agrotóxicos? Você tem medo de consumir frutas, vegetais e hortaliças porque eles têm agrotóxicos ao invés de produtos de origem animal que supostamente não teriam? Então fique ligado e vamos aprender mais sobre os dados científicos. Primeiro a gente tem que saber por que os agrotóxicos surgiram. A legacy que foi em torno da década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, a Bayer começou a desenvolver os agrotóxicos. Se sugere que é devido a uma maior produção, que isso auxiliaria a produção de comida em larga escala. Nós sabemos que os agrotóxicos surgiram por causa da agropecuária. Com soja ou outros grãos, você consegue engordar animais herbívoros que foram feitos para grama muito mais facilmente e de uma forma muito mais anormal. Se você ver qualquer vaca pastando usualmente, você vê que elas são magras. Se você alimenta vaca com carne, ração estralizada, com soja, etc., ela engorda muito mais calórico, mais proteico. O início do agrotóxico foi literalmente, não porque eles queriam produzir mais alimentos para seres humanos, eles querem produzir mais alimentos para animais de abate para enriquecer, para lucrar mais com isso, para vender mais carne. Você pode ver aqui nessas figuras, fotos aqui de casa, eu tenho mais de 200 frutíferos, não cuido do terreno, não cuido do solo, só jogam as sementes, eu planto as árvores e elas crescem fácil e dão muita fruta, dão comida em abundância. Então a gente já começa a questionar a necessidade por agrotóxicos e se você está comendo carne, queijo, leite e ovos, você está literalmente financiando eles jogarem agrotóxico no meio ambiente para contaminar você, sua família, tornar os orgânicos mais caros e fazer uma cadeia muito louca de jogar veneno na nossa comida e depois tentar tratar a gente com mais veneno sintético. Então aí a gente começa a passar por alguns conceitos em relação aos agrotóxicos. O primeiro é, se você acha que comendo carne, queijo, leite e ovos, você não vai ser intoxicado por agrotóxicos, está extremamente enganado. Nós temos aqui, nessa figura, a gente pode ver o conceito de bioacumulação e biomagnificação na cadeia trófica. Ou seja, primeiro ano de um peixe, à medida que ele vai consumindo um metal pesado ou algum agrotóxico que vai parar na água, um pópio por lentes orgânicos persistentes, ele vai começando a ser intoxicado. Só que até ele ser abatido, digamos assim, 3 anos depois, ele já bioacumulou nos seus tecidos demasiadamente esse tipo de substância tóxica. Então quando alguém vai comer aquele peixe, um outro peixe maior ou um ser humano, vai biomagnificar na cadeia trófica. Então se um peixe comeu outro peixe, comeu outro peixe e a gente ainda comeu esse peixe, por estarmos muito alto na cadeia trófica, a contaminação de qualquer tipo de toxina, seja essa toxina ambiental sintética, até mesmo natural, é demasiadamente maior. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, a magnificação trófica. Alguns produtos, por não serem biodegradáveis, permanecem nos ecossistemas e entram nas cadeias alimentares, passando dos produtores aos consumidores dos diversos níveis. Como a energia é perdida ao longo da cadeia alimentar, os organismos situados no nível trófico superior necessitam ingerir uma quantidade de biomassa maior do que se comparado ao nível trófico anterior. Organismos situados mais elevados da cadeia alimentar ingerem grandes quantidades compostas biocumuláveis e sofrem mais com as consequências. Por exemplo, mercúrio, chumbo, ou seja, os metais pesados, ou os agrotóxicos, o DDT, por exemplo. Lipofílicos e hidrofóbicos. O consumo de pesticidas chega a 2 milhões de toneladas por ano. O uso de pesticidas aumentou a contaminação do solo, água e ar. As características deles, tais como alta lipofilidade, lipolipídio, gordura, filidade, amor, afiliação, e bioacumulação, longa meia-vida e potencial para transporte de longas distâncias. Aumenta ainda mais a contaminação do meio ambiente, mesmo anos após sua aplicação. Ou seja, a meia-vida de um composto, é um termo farmacológico, que, por exemplo, você toma um café, a meia-vida dele é de 6 horas. Então, ele ainda vai estar, metade dele ainda vai estar no seu sistema até 6 horas depois. Um quarto da vida dele vai até 12 horas. Então, se você tomar um café no meio-dia, ainda vai ter um quarto daquela substância na sua corrente sanguínea à meia-noite. Apenas 0.3 dos pesticidas aplicados acertam a peste, enquanto 99.7 vai parar no meio ambiente. Eles não estão sendo muito efetivos, né, os agrotóxicos. Então, mais contaminando a gente, o meio ambiente, os animais, o planeta. Uma estimativa mostra que mortes e doenças crônicas devido a pesticidas chegam a 1 milhão por ano através do mundo. Organoclorados é um grupo de compostos clorinados amplamente usados como pesticidas, que se encaixam num POP, poluente orgânico persistente. Ou seja, um poluente que não biodegrada, né, e fica na natureza durante muito tempo. Também chamados as dioxinas, né, também são organoclorados. Ingestão de dioxinas em diferentes alimentos. As dioxinas são os petroquímicos, né, que eles usam nos agrotóxicos, usam no plástico, usam nas latas de alimentos para envasar. É o próprio BPA, por exemplo. A gente tem inúmeros outros compostos, né, como o BPA, né, o Bisfenol A, que é o mais famoso de todos, até sempre aparece BPA free, mas é uma mentira, né, porque é outro clássico entrando no lugar do BPA, né, um outro petroquímico entrando no lugar do BPA. Crianças que mamam tem uma altíssima ingestão de dioxinas comparada ao peso corporal. O conteúdo de tecno leite materno é o dobro que em leite de vaca geralmente. O metabólico do DDT persiste na cadeia alimentar dos Estados Unidos, apesar de sua proibição em 1972. A quantidade de dioxinas encontradas em fast food e produtos de origem animal são infinitamente maiores que em alimentos vegetais. Opa, o que que tá acontecendo? Sim, se você está achando que você não está sendo contaminado, você está, na verdade, sendo muito mais contaminado, como vamos ver. O culpado não é o morango nem o pimentão. De acordo com o Departamento de Agricultura americano, o SDA, 93% da contaminação de toxinas ambientais, incluindo agrotóxicos, por um americano, vem de carne, queijo e leite e ovos. Sim, não vem do ar, não vem do solo, da água e nem da comida vegetal, mas dos produtos de origem animal. 92%. E a outra questão que a gente tem que considerar é, o feijão, arroz, abóbora, farinha de trigo e tudo que as pessoas comem cozido foi também, em quase todos os casos, pulverizado com agrotóxicos. Queimar a comida no fogo, ou seja, cozinhar, não remove agrotóxicos. A parte das pessoas fala, mas você vai comer essa fruta crua, e ele tá comendo feijão com arroz e bife, que o feijão, arroz e bife cozidos vai ter a formação dos produtos da reação de malarde, ou seja, muitas toxinas extremamente maléficas ao nosso organismo, e ainda os agrotóxicos juntos. E ainda um outro grande problema, são alimentos não adaptados à nossa espécie. Então você entra num grande quesito. Não são adequados à nossa fisiologia bioquímica, ou seja, não são devidamente digeridos, processados, e não tem a proporção de macro e micronutrientes adequadas à nossa nutrição para nós prosperarmos, nós conseguirmos sobreviver com esses alimentos. Então com o cozimento e o agrotóxico, você engloba um monte de outros problemas, que, óbvio, ninguém sugere que peixicidas, rodenticidas, fungicidas, peixicidas sejam benéficos à sua saúde. Fazer o menos pior do que o mais pior, ou seja, fazer o segundo melhor, que seria comer fruta e vegetal fresco direto da planta, só que com agrotóxico, do que comer pedaços de animais mortos, secreções mamárias e comida de pássaro e de porco queimada no fogo. Você adiciona agrotóxico, adiciona os PRMs, adiciona alimentos não adaptados à nossa espécie e a falta de fritonutrientes e antioxidantes, vitaminas e minerais que nos protegem a nível celular, como nós vamos ver. É equivalente de toxinas partes por trilhão. Isso aqui é uma dieta vegana com 0.09 lá no final e o peixe de água fresca com 1.73. Eu sou péssimo de matemática, mas aí deve entrar pelo menos umas 10 vezes mais para 20 vezes mais. Assim, muito, 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 muito maior a quantidade de tops, de agrotóxicos em si, num peixe do que numa dieta vegana. E como nós sabemos, em dados em seres humanos, ao analisar o sangue, urina, leite materno, nós sabemos que uma mãe vegana, um vegano, tem muito menos essas toxinas ambientais, inclusive agrotóxicos no seu sangue, do que um anívoro. Então aí você já começa, opa, mas cara lá, vegano só consome vegetais que são geralmente expiados com agrotóxicos. Como que tem menos? Bioacumulação, biomagnificação, melhor efeito de desintoxicação dessas toxinas ambientais. E aqui outra tabela, uma pesquisa médica e científica mostrando que carne é a coisa mais contaminada, agrotóxicos e toxinas ambientais em geral. Leite depois, peixe, carne de porco e por aí vai. Aí nós vemos os efeitos dos agrotóxicos, as dioxinas, por exemplo. Um estudo brasileiro recente descreve maior prevalência de má formação genitais como micropênis, criptoarquia e hipospadinha em bebês masculinos do interior da Paraíba, aos quais seus pais, mães e eles tiveram exposição pré-imperinatal ao DDT. Como a gente já tinha falado, banido nos Estados Unidos desde a década de 80 e outros químicos disruptores endócrinos, ou seja, químicos que quebram o parâmetro dos hormônios, por trabalhar em plantações que utilizam agrotóxicos, sugerindo ser a contaminação fetal um fator de risco para a malformação da genitália externa masculina, em especial para a ocorrência de micropênis. A exposição aos Q10 foi associada a atraso pulberal, níveis subnormais de produção de testosterona, falta de receptores andrógenos, redução do volume testicular e do comprimento do pênis em meninos. Aí aqui esse gráfico mostrando que os poluentes ou venos persistentes no meio ambiente vêm da onde? Eles têm origem geralmente antropogênica, ou seja, gerado pelo homem, antro-homem. Processos industriais, dejetos, por exemplo, da própria indústria médica, que tudo num hospital é feito de plástico, impressionantemente, do tráfico, dos carros em geral, aviões, etc., e da agricultura, que também gera muito poluente orgânico persistente por causa dos fertilizantes, químicos sintéticos, etc. Alguns podem ser de origem natural, como erupções vulcânicas, mas então eles acabam caindo no ar, na água e na terra, e são transportados a longas distâncias, né? São passados pelo ar, água, chuva, neve, partículas, né? Hoje em dia a gente já sabe que a gente até mesmo inala microplástico e acabam entrando nos processos atmosféricos, né? E o que muita gente não sabe é que os metais pesados também são uma preocupação além dos agrotóxicos. Como que eles geram metais pesados? A indústria metalúrgica faz nosso aço e todas as coisas que a gente usa de metal, nesse processo de produção acaba liberando metais pesados do meio ambiente e a gente acaba sendo contaminado. Todo mundo já ouviu falar de mercúrio, por exemplo, sendo um contaminante ambiental, até tinta de parede tem composto orgânico de voláteres, metais pesados, aço tem efeitos maléficos à saúde humana, comprovados, tais como chumbo, cádmio, mercúrio, arsênico, cobre, níquel, zinco e cromo. Essas substâncias tóxicas podem alcançar seres humanos através da absorção por ingestão oral, contato dérmico, inalação, dieta através da contaminação do solo, etc. O solo é uma fonte importante de contaminação devido às raízes da planta, destes poluentes conseguirem absorvê-los e transferi-los para as sementes. Com a industrialização e o amplo uso de petroquímicos, a China está enfrentando uma forte contaminação de metais pesados no solo. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o agrotóxico sem entender que existem inúmeros outros contaminantes que pregam uma grande parte. E os metais pesados também são contidos nos agrotóxicos. O efeito fisiológico dos agrotóxicos em ratos, por exemplo. Um deles é neurotóxico, reprotóxico, problemas em desenvolvimento, imunotóxico, genotóxico, tumor higiênico, náusea, vômito, espasmos musculares e anemia aplástica, ou seja, produção insuficiente de células sanguíneas na medula óssea. Convulsões, perda de peso corporal, depressão, aumento da irritabilidade, salivação, hiper-excitibilidade, prostração, morte, fertilidade reduzida, câncer de fígado, supressão do sistema imune, desordens neurológicas, defeitos congênitos, abnormalidade cromossomial, retardo mental, dificuldade de aprendizado, perda de memória e glomerulonefrite, uma inflamação no gins. Isso é só alguns dos efeitos de uma lista imensa. Futos e vegetais nos protegem a nível celular. Exposição excessiva a metais pesados ou pops, advindos da dieta ou meio ambiente, são inevitáveis em ter industrialização e poluição, compreendendo a habilidade dos nutrientes nos alimentos de origem vegetal, fitos nutrientes no chá verde, cebola, alho, coentro, safrão, que oferecem efeitos terapêuticos e preventivos contra os efeitos de envenenamento devido a estes poluentes. Estresse oxidativo e ações pró-inflamatórias são mecanismos comuns dos metais pesados e da toxicidade dos pops. Enquanto os fitos nutrientes neutralizam estes insultos por antioxidantes, supra-regulação de vias anti-inflamatórias e que elas são. Então isso que é muito interessante. As pessoas não entendem que as toxinas do cozimento são algo prejudicial, que o cozimento não remove agrotóxico, que comer alimentos não adaptando a nossa espécie é outro contribuinte a nossos problemas de saúde e que mesmo a fruta e vegetal contendo agrotóxico, elas são ricas em água e pobres em gordura. Então gruda muito menos agrotóxico nela. Aí a gente tem ainda o conceito do fígado verde, que na verdade as plantas hoje em dia já são sabidas que algumas plantas desintoxicam. toxinas ambientais em geral, ou seja, elas fazem através do fígado verde e nativam essas substâncias tóxicas. Passar por uma planta é muito diferente, é um filtro literalmente, que a gente pode começar a compreender, talvez ainda não esteja tão datado na ciência, mas eu sugeriria. E além disso, frutas e vegetais estão crescendo frescas, naturais, direto da planta, direto da horta, com solo, com ar, etc. Então elas trazem muita coisa benéfica. E que isso não é apagado completamente por agrotóxico. Óbvio, tem algum dano? Tem. Tem alguma toxicidade? Tem. Mas ainda existe muito nutriente ali. Muito mais do que comida cozida, comida inicializada e produtos de origem animal. Então a gente tem que começar a pesar os dados científicos, ao invés de só seguir as massas que falam morango, pimentão, agrotóxico, e continuar consumindo produtos inicializados e proteína animal, que como as pesquisas mostram, tem mais dioxinas. De acordo com o Bruce Ames, uma xícara de café contém mais toxinas do que um ano de agrotóxico. O maior toxicologista do mundo, decano de Harvard, um senhorzinho de quase 100 anos, com centenas de artigos publicados. Se você quer subir um arranha-céu, usar um carro, usar um smartphone e usar um monte de coisa tecnológica, por que você desconsidera a ciência quando você vai fazer suas escolhas alimentares, escolhas nutricionais, escolhas de estilo de vida? Essa é a minha visão em relação ao agrotóxico. Depois de 13 anos consumindo frutos e vegetais, e a maior parte delas não sendo orgânicos, infelizmente, por inúmeras questões como preço, qualidade, variedade e acessibilidade, sim, eu não morri, e tenho certeza que eu sou menos contaminado, se formos analisar o meu sangue, até mesmo comparado a de um vegano, deve ter menos porpos, poluentes orgânicos persistentes e metais pesados nele. Por quê? Porque o meu estilo de vida acaba me tornando muito mais protegido contra esses insultos, e consumindo menos, porque eu não consumo um monte de toxinas de cozimento, entre outras questões. Então, essa é a minha visão, tem dados científicos, mas também tem o meu empirismo, que eu acredito, e essa é a minha perspectiva. Se eu não posso fazer o melhor, eu faço o segundo melhor. Não é porque eu não posso só comer fruta e vegetal orgânico, que eu desisto de comer alimento fresco saindo da horta, que nós coevoluímos durante milhões de anos. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fique ligado aos nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano, principalmente o Culinária Gourmet, ocorrendo em janeiro e julho, aqui no Espaço de Saúde Fugal, tem atendimento nutricional, sete livros já publicados, curso culinário online, o VegFit 2, tem dois documentários aqui no canal, indo para o terceiro, tem muito, mas muito, mas muito material gratuito entre site, YouTube, Instagram, Facebook, e-book. Então, só não come comida crua quem não quer, porque tem medo de agrotóxicos enquanto você queima pedaços de animais mortos e comida de pássaro, entre outras coisas, que nunca entraria no corpo humano, achando que você está mais protegido dos agrotóxicos? Pense de novo. Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. E aí 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 Obrigado.